O Complexo Policial da Cidade Teixeira de Freitas, equipe do CETO, vai apresentando o Délio. O Délio já era procurado fugitivo do Complexo do Presídio, Complexo Prisional da Cidade Teixeira de Freitas, está sendo apresentado pelos homens do CETO. Vamos saber de detalhes e informações a partir de agora. Ele vai descendo aí da viatura, da Maroc, dos homens da Polícia Militar, um trabalho aí, um belíssimo trabalho realizado por parte da Polícia Militar, o Délio que já estava há um bom tempo foragido. Délio, você estava há um tempo foragido aí do presídio, né? Foi. Por esse tempo na rua, você fez o que aí? Fiz umas coisinhas aí, uns assaltos aí. Umas coisinhas? Que coisinha foi essa aí? Umas coisinhas aí. Vamos lá, vamos lá, vai sendo apresentado agora pelos homens da Polícia Militar. Délio, tem alguns crimes aí que estão sendo jogados em você. Esses crimes que ocorreram aí, aí, Délio? Rapaz, não tem nada a falar, não. Segundo informações, você estava naquele veículo que trocou tiro com a Polícia Militar, isso é verdade? Eu não troquei tiro pra ninguém, não. Você estava no gol vermelho? Tá. O Délio vai encostando, vai parando aqui, os homens da Polícia Militar vão apresentar agora. O belíssimo trabalho do CETO, da Polícia Militar. O que foi que achou você? Você estava onde? Estava na roça, mano. Me caguetaram lá, o cara lá. O que foi que me caguetou? Não sei não, não sei ainda não. Délio, como foi a sua fuga no presídio da cidade de Teixeira de Freitas? Eu já encontrei aberto já, estava aberto já, não saí. Encontrou aberto e você saiu? Foi. Você participou daqueles arrombamentos aí com o Daniel e com o Manuel? Só de dois, só. De dois arrombamentos? Só. Quais foram? Quais casas? Hã? Quais bárrios? Aqui na Estança Biquíni. Estança Biquíni. Como foi que vocês chegaram na residência lá? Não sei não. Olha, o Délio será apresentado agora no complexo policial. Délio, segundo informações, disse que você andou matando, tirando vida de algumas pessoas aí, isso é verdade? Eu não sei de nada não. Você matou quantos, Délio? Eu não sei de nada não. Você participou do crime do José Roberto? Ali no shopping? Eu não sei de nada não. E quanto é o crime aí que, segundo informações, foi a mando de você, do esposo aí da Carol? E aí? No Jardim Caraíba? Ah não? Não tem nada a falar não. Você participou disso aí? É conversa? Conversa? Você não participou disso não? Eu não tenho nada a falar não. Olha, vamos saber de mais informações e detalhes com os policiais que estão fazendo a condução apresentando o Délio. Mostra o Délio mais uma vez aí. Olha o Délio que estava, fugiu do presídio. Délio, você fugiu da delegacia também lá de Mucuri, não é isso aí? De Caravelas você é fugitivo também, né? Em Caravelas você tinha o quê? O que bronca foi? Casa lotérica? O que foi lá? Não, eu nunca tive nada não. E Mucuri? Mucuri foi, casa lotérica. Délio, você quando estava no semiaberto, você também matou um rapaz no Liberdade. Isso aí você assume, né? E esses outros crimes aí? Quando você estava fora agora? Será apresentado agora no complexo policial, vão saber mais detalhes e informações por parte aí do delegado e por parte da polícia militar que chegou aí ao Délio. Estava foragido e muito procurado na cidade de Teixeira de Freitas. Ele que fugiu da unidade prisional da cidade de Teixeira de Freitas. E agora vamos conversar, saber da prisão do Délio com o Tenente Divaldino. Tenente, um elemento perigoso. Com certeza. Nós tivemos a informação de que ele estava escondido numa propriedade rural na área do município de Nova Viçosa, próximo ao distrito de Cândido Mariano. E aí por volta das 5 horas da manhã fizemos um cerco em volta da casa, junto com alguns policiais da 5ª Companhia, comandada pelo capitão Anilton. E conseguimos efetuar a prisão desse imeliante quando ele estava saindo da casa. Ele estava em posse de um revólver calibre .32, municiado com dois cartuchos. Nós sabíamos que ele era foragido do conjunto penal e respondia por homicídio. E agora estamos sabendo também que existem outros crimes na cidade que foram cometidos por ele. Filmagens de que ele tem participado de ações. E estamos bastante satisfeitos com essa prisão que fizemos. Ele confessa que participou de arrombamentos, de mortos aqui. Trocou tiro com a polícia, com outros elementos. O senhor teve detalhes sobre isso? Ele fala sobre isso? Ele conversou com a gente lá no batalhão, a gente conversou com ele, ele deu detalhes sobre participações, tanto no homicídio, quanto em arrombamentos e roubos também a estabelecimentos comerciais no bairro Bela Vista, principalmente. Ele relata quais estabelecimentos, detalhes? Ele falou de uma casa de ração próxima à rua da Pituba e de um mercadinho atrás da padaria Atalaia. Os dois ali na região do Bela Vista. Está aí o trabalho, parabéns. Ok, obrigado. Está aí o trabalho belíssimo por parte da Polícia Militar. Agora vai sendo apresentado aqui, olha, calibre 32, dois cartuchos, um relógio, dois celulares e um, parece até um chupa-cabra, na verdade, né? Até um chupa-cabra, né, seu Alex? Seu Alex é o chefe da custódia. Mas esse instrumento é para carregar diversos celulares, né? É uma modalidade aí, ó. Esse instrumento aqui é para carregar diversos celulares. Praticamente é uma prática para quem acaba levando, roubando celulares aí. É uma facilidade enorme, né? Isso chama bastante atenção. Esse instrumento aí, esse instrumento que foi, a Polícia Militar está sendo apresentada agora nesse exato momento. Esse foi o trabalho realizado pelos homens do 10º do Batalhão, o Major Osíris. Os homens do Major Osíris têm de Valdino jogando duro e combatendo o crime na cidade de Teixeira de Freitas. E o Délio será apresentado agora no Complexo Policial.